O Saber Direito desta semana é sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. Apresenta fase pré-processual, dívida ativa e legitimidade, fase judicial, fase judicial e defesa parte 1, defesa, recursos e prescrição. O professor é o procurador da Fazenda Nacional, Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico, agora no Saber Direito. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Estamos aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, para falar sobre a lei de execução fiscal no novo Código de Processo Civil e também na jurisprudência. Eu me chamo Felipe Duque, trabalho como procurador da Fazenda Nacional e já trabalhei como assessor e desembarrador no Tribunal de Justiça de Pernambuco e atualmente estou fazendo mestrado em Direito Político e Econômico. Ao longo desta semana, nós falaremos, durante nossos cinco encontros, sobre como se dá essa lei de execução fiscal. Afinal, como é feita a cobrança dos créditos públicos da União? Como o que difere a execução fiscal da execução comum? Como é que se dá esse procedimento? Quem são os seus legitimados? Como se dá a competência? Afinal, é aplicável o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica na lei de execução fiscal? Como é que se dá esse redirecionamento em casos ilícitos? Também abordaremos, durante essa semana, quem é o juízo competente? Como se dá a prescrição intercorrente? Como é o procedimento de recursos dentro da lei de execução fiscal? Então, ao longo dos nossos cinco encontros, nós falaremos aqui sobre as importantes inovações do novo Código de Processo Civil na lei de execução fiscal, que é a Lei nº 6.830, de 1980. Bom, é importante falar para vocês que a finalidade desse curso é falar sobre como se dá as inovações do novo Código de Processo Civil na lei de execução fiscal, no âmbito da jurisprudência do STF e do STJ. Nós não estamos aqui para criticar nenhum posicionamento, nem apresentar posicionamentos pessoais, apenas para entender os motivos das atuais decisões do STF e do STJ. Eu, inclusive, gostaria de falar com vocês que eu poderia falar mais de 10 horas sobre a Lei de Execução Fiscal, essa lei que é linda e instigante. Isto porque, quando você estuda a Lei de Execução Fiscal, você não está estudando somente Direito Tributário. Nós estamos estudando Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Isto porque, meus amigos, o próprio Direito é dividido em matérias apenas para fins de didática, apenas para fins de aprendizado. Mas o Direito em si é único, de modo que, quando você estuda a execução fiscal, você está estudando todos esses temas. Então, é importante ressaltar essa visão que o que falarei aqui com vocês durante essa semana são os posicionamentos do STF e do STJ, salvo quando houver polêmicas, eu irei alertá-los para que você esteja atualizado na jurisprudência. Tudo bem? Bom, é importante também tratarmos um aspecto importantíssimo. A bibliografia desse programa, desse curso, será apresentada no Saber Direito Debate. Então, se você quiser saber quais são os livros que você deve estudar esse assunto, eu sugiro que você veja o Saber Direito Debate. Por fim, eu gostaria apenas de avisá-los e orientá-los que há coisas na vida que não se repetem. E esse momento aqui, literalmente, é um sonho estar aqui na presença de vocês hoje. É um sonho poder estar aqui na TV Justiça, que completou recentemente 15 anos de existência e se propõe a passar conhecimento para vocês, compartilhar ideias, compartilhar experiências de forma gratuita e com muito carinho. Então, é com muita felicidade que eu saldo a todas da equipe do Saber Direito e está fazendo esse programa lindo e maravilhoso, que já tem mais de 15 anos de existência. Tudo bem? Vamos lá passar para, finalmente, o assunto da Lei de Execução Fiscal, que é um novo Código de Processo Civil e também na jurisprudência. Ok? Bom, pessoal, de início, é importante que vocês percebam que a Lei de Execução Fiscal, ela cumpre um caráter muito importante, muito importante atualmente. Isto porque a dívida ativa da União, isto é, os débitos no qual a União é credora, vão na margem mais de 1,9 trilhões de reais. E, nesse sentido, fala-se que a LEF cumpre dois princípios essenciais da Constituição da República Federativa do Brasil. A Lei de Execução Fiscal, portanto, segundo a melhor doutrina, cumpre um caráter, uma função social. Isto porque efetiva o princípio da isonomia. Isonomia, meus queridos, isonomia porque todos são tributados. O artigo 5º da Constituição Federal determina que todos são iguais perante a lei, sem preconceito do sexo, raça, cor, religião. E, nesse sentido, assim como eu, contribuinte, na qualidade de contribuinte, contribuo também com os meus tributos, assim como o Presidente da República. E, nesse sentido, o princípio da isonomia, portanto, garante que todos sejam tributados, sendo um dos princípios essenciais ao qual a LEF concretiza. Tudo bem? Bom, pessoal, além disso, é importante que você perceba há outro princípio essencial nesse caráter da função social da Lei de Execução Fiscais. Qual seja? O princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência, este preciso, exatamente no artigo 170 da Constituição Federal, é de suma importância no nosso dia a dia. O artigo 170 da Constituição Federal diz que há a necessidade da Constituição da República garantir o princípio da livre concorrência. Isto porque você há de concordar comigo no seguinte exemplo. Vejamos duas empresas, ao qual uma empresa não paga os seus devidos tributos. E vimos agora outro exemplo em que uma empresa paga devidamente seus tributos. Você há de concordar comigo que elas não estão em pé de igualdade. Embora elas concorram entre si, elas não estão em pé de igualdade. Existe uma desproporcionalidade nesse sentido. Não há razoabilidade, não há efetivamente o princípio da livre concorrência. E o caráter dessa função social da LEF, portanto, traz essa necessidade de concretizar o princípio da livre concorrência. Inclusive, é importante ressaltar que no Recurso Extraordinário RE 723651, 723651, o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu, em 2016, a necessidade de que uma pessoa física, quando ela importe veículo automotor, quando ela importe veículo automotor do exterior, portanto, ela deve pagar o IPI. Ela deve pagar o IPI, ainda que ela seja destinatário final, ainda que ela alegue que é para consumo próprio. Isto porque um dos motivos, e em passão, um dos motivos que o Supremo Tribunal Federal entendeu, um dos motivos essenciais também, foi que não é justo que a pessoa jurídica importe esse veículo automotor e ela pague o do IPI, e o particular não pague. Então, há uma quebra ao princípio da livre concorrência, há uma quebra a esse princípio previsto no artigo 170 da Constituição Federal e, portanto, nesse RE ficou concluído que quando dá importação por pessoa física de veículo automotor em um do exterior, há tributação do IPI. Tudo bem? Está entendendo tudo certo, né? Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre uma importante ocasião que aconteceu agora, também em 2016 e 2017, sobre um dever fundamental que agora é previsto. O Supremo Tribunal Federal entendeu que existe, hoje, um dever fundamental de pagar tributos. E isso, portanto, faz com que nós temos que revisitar, nós temos que remodelar, que reavaliar a própria concepção do tributo. O tributo, meus amigos, ele sempre foi visto como uma espécie de dominaridade. Antigamente, quando Roma colonizava outros povos, existia um dever de você pagar o tributo porque havia uma relação de dominalidade, de subordinação. Depois, a Doutrina passou a entender que havia até uma relação de consumo, hoje, do Estado, quando o Estado está acima do particular. E, nesse sentido, eu tenho o dever de contribuir porque o Estado é um Estado consumerista em que ele presta serviços para mim. Mas não é isso que prevalece. Não é isso que prevalece. Isto porque é importante que você perceba até na própria ADI 2390, ADI 2390, em que concretizou, em que efetivou que a Lei Complementar 105, de 2001, ela é constitucional, ou seja, há necessidade de que a administração pública, os seus órgãos administrativos, por exemplo, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ela pode quebrar o sigilo fiscal. E aí, quebrar o sigilo fiscal, pois? O STF entendeu que não se trata de uma quebra de sigilo fiscal. Trata-se, na verdade, de uma mera transferência de dados. Apenas uma transferência. Isto porque é muito mais agressivo, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda do que a mera transferência de dados para que você possa aplicá-los em processos tributários, em lei de execução fiscal, por exemplo. Então, perceba, nesse julgado, nessa ADI 2390, o Supremo Tribunal Federal entendeu, pela relatoria do ministro Dias Toffoli, que existia um dever fundamental de pagar tributos. Pois é, meus amigos, não há, segundo o ministro Dias Toffoli, apenas direitos fundamentais. Existem também deveres fundamentais. E, nesse sentido, você, como pertencimento à própria sociedade, pois, aqui, nós verificamos que nosso Estado Democrático de Direito, nossa Constituição da Federativa da República do Brasil, nossa Constituição inaugura no artigo 3º, inciso 1º, que é objetivo da Constituição construir uma sociedade livre, justa e solidária. Livre, justa e solidária. E, justamente, por causa desse princípio da solidariedade social, que há a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, o fato de você pertencer à sociedade faz com que você tenha esse dever fundamental de pagar tributos, para que você possa concretizar políticas públicas. Pois é, meus caros, políticas públicas, elas são concretizadas, financiadas, principalmente pelos tributos. E a forma como se dá a destinação não importa para direito tributário. O que importa é que há um dever fundamental de pagar tributos. Inclusive, o ministro também, Gilmar Mendes, na nossa ADI 1055, também concretizou que há um dever fundamental de pagar tributos, mas, segundo o ministro Gilmar Mendes, o dever fundamental de pagar tributos deriva, deriva especialmente da própria capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Por outro lado, apenas para somatizar, a ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, entende também que existe esse dever fundamental de pagar tributos, porém, ele é originário, ele é originário da própria função social da propriedade. A função social da propriedade, então, portanto, segundo a ministra, garante que exista um dever fundamental de pagar tributos. Então, passado esse ponto, visto essa questão que existe um dever fundamental de pagar tributos, há um caráter da função social da LEF, visando garantir o princípio da isonomia e o princípio da livre concorrência, vamos passar agora para o que significa execução. Pois é, meus queridos. O que significa execução? Eu gostaria que você pensasse, inicialmente, que, veja, nós temos no Estado Democrático de Direito um processo executivo, um processo executivo, portanto, que é completamente diferente de uma ação de conhecimento. Na ação de execução, eu já sei quem é o meu devedor, eu já sei quanto se deve, eu já sei que essa pessoa está em mora, esse contribuinte está em mora e, portanto, há uma rigidez do título. Nós temos, portanto, um crédito certo, líquido e exigível, diferentemente de uma ação de conhecimento. Em uma ação de conhecimento, nós ainda vamos discutir quanto se deve, vamos discutir quem é, vamos discutir a partir de quando, quanto é o valor, a quantificação. Em uma ação de execução, de satisfação patrimonial, eu parto do pressuposto de que eu tenho um crédito certo, líquido e exigível. Há um título ígido, portanto, como veremos, a própria CDA. Então, grave, portanto, essa iniciação que a ação de execução, ela é distinta da ação de conhecimento. Eu parto do pressuposto que eu já tenho um crédito certo, líquido e exigível. Tudo bem? Avancemos, por favor. Meus queridos, vamos falar agora sobre o que é fiscal. O que é fiscal? Por que essa execução chama-se fiscal? Chama-se fiscal pelo seguinte sentido, e é bastante simples. Trata-se fiscal pelo perfil de crédito cobrado. O perfil de crédito cobrado, verificamos que há um procedimento especial para proteger um interesse público. Não se trata da ação de Felipe contra a Tatiana. Trata-se da Fazenda Pública em Juízo, meus queridos. A Fazenda Pública em Juízo, portanto, ela prevê, ela necessita de um procedimento especial para cobrança desses créditos. Então, verificamos, nesse sentido, que há um tratamento diferenciado, o fato de ser fiscal, o fato de essa execução ser pelo fisco, está no polo ativo, que essa lei de execução fiscal, a Lei 6.830, de 1980, prevê um procedimento mais sério e mais eficaz na cobrança desses créditos. Veja só, é importante que você perceba. Há um procedimento especial de satisfação patrimonial, portanto, a execução, mas que há um perfil de crédito público sendo, nesse sentido, um procedimento mais sério e mais eficaz do que a execução no rito normal do Código de Processo Civil. E, nesse sentido, você vê porque há uma primazia do crédito público sobre o interesse privado. Há um interesse público, portanto, indisponível. Eu não posso simplesmente renunciar a esse crédito, eu não posso simplesmente deixar de lançar esse crédito. Esse crédito é da união, não pertence a mim, pertence ao interesse público, portanto, a toda sociedade. E, nesse mesmo sentido, é importante que a gente desmistifique o mito, desmistifique o mito, quebre uma ideia, uma falsa ideia, na verdade, que a doutrina prega. Há muitas pessoas que pensam que a execução fiscal se pauta apenas para a cobrança de créditos tributários, apenas para a cobrança de créditos tributários. Está errado, tá? Se você conversar com alguém durante o seu dia a dia, entenda que a execução fiscal não se pauta, meus queridos, apenas pela execução de créditos de tributários, também os não tributários. Ah, Felipe, e quais são esses não tributários? Me diga um exemplo, por favor. Meu querido, se você estiver transitando numa via e avançar o sinal vermelho, você vai perceber a possibilidade de que há uma infração de trânsito. E essa infração de trânsito, há uma execução fiscal não tributária, caso você não pague essa multa dentro do prazo. E essa multa, portanto, ela não é tributo, pois se você olhar o artigo 3º do Código Tributário Nacional, você vai ver que tributo não se confunde com multa, não constitui sanção por ato ilícito. Então, a possibilidade de você ser cobrado por uma multa trata-se de uma execução fiscal de título não tributário. Tudo bem? Tudo certinho? Então, avancemos para mais um ponto, por gentileza. É importante que nós percebemos, antes de fazer essa digressão do que é a lei de execução fiscal, do que é o procedimento judicial, nós faremos a importância pré-judicial, a importância, portanto, do procedimento administrativo que se dá antes da execução fiscal. Então, meus queridos, primeiro, é importante que você perceba o seguinte, a Lei 5.072 de 66, que é o nosso querido Código Tributário Nacional, é uma lei ordinária. Uma lei ordinária, mas que foi recebida por lei complementar. Recebida por lei complementar devido ao artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal, pois, versar sobre norma tributária, sobre disposições gerais em norma tributária, é característica de lei complementar. Logo, a Lei 5.072 de 66 é uma lei complementar. E, nesse mesmo sentido, fazemos agora uma digressão de como se dá esse lançamento, que é, primeiro, veja só, há uma hipótese de incidência. Uma hipótese de incidência, que eu vou relembrar com vocês, é um fato geral, abstratamente previsto em lei. Se você pegar o livro excelente de Geraldo Atalíba, sobre hipótese de incidência, ele vai refletir com você que existe um aspecto quantitativo, um aspecto da base cálcula, um aspecto pessoal, um aspecto temporal, quando se dá, em que época se dá a possibilidade do fato gerador se concretizar. Então, há uma cadeia a qual eu não pretendo ingressar. Mas existe uma hipótese de incidência, que é o fato geral previsto abstratamente na lei. Após isso, temos o fato gerador. O fato gerador consiste no fato concreto, o fato concreto acontecido no mundo dos fatos, que realmente efetiva essa hipótese de incidência prevista no seu artigo 104 do CTN, artigo 104 do CTN, em que gera-se uma obrigação tributária. Obrigação tributária, que é um vínculo jurídico transitório. Vínculo jurídico transitório. Ainda não há iliquidez e ainda não há certeza. Não sei quem é e não sei quanto é ainda. Apenas com o lançamento, o lançamento previsto no seu artigo 142 do CTN, o lançamento que consiste em um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, a determinar o montante do tributo devido, determinar a matéria tributável, identificar o sujeito passivo e, se for possível, aplicar a penalidade cabível. Esse é o previsto no seu artigo 142 do CTN. Agora, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para pagá-lo ou se defender. Isso mesmo, ele tem um prazo de 30 dias para pagá-lo ou se defender. Se ele não pagar, se ele não se defender, nós temos um crédito definitivamente constituído. Definitivamente constituído. A partir daí, eu posso inscrever em dívida ativa e, a partir da inscrição em dívida ativa, aí sim que eu posso ingressar com a ação de execução fiscal. Pois é justamente a inscrição em dívida ativa que dá o fenômeno chamado execuibilidade. Execuibilidade é a possibilidade de intentar judicialmente uma ação. Veja que o lançamento é um crédito certo, líquido e exigível. Ele pode ser exigível, mas ainda não é execuível, que é outra característica diferente que se dá apenas quando dá inscrição da CDA. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou pincelar rapidamente a LEF. A LEF é belíssima, a LEF é linda, pois, nesses seus 42 artigos, ela vai dando, em grau de natural e progressividade, dizer como se dá. No artigo 1º a 5º, nós vamos falar sobre como se dá essa fase pré-judicial, o que é que contém no termo de inscrição. No artigo 6, já falamos da citação. No artigo 8º, nós falamos sobre como se dá os efeitos da citação, qual o prazo que a parte tem para pagar ou se defender. Então, há uma escala progressiva e bastante linda sobre isso. Mas, agora, eu gostaria de chamar, por gentileza, a nossa pergunta dos queridos telespectadores. Eu gostaria de saber se a prescrição do direito civil é igual no direito tributário? Muito pertinente essa pergunta, muito pertinente. É importante que se faça uma diferenciação. Ainda sobre essa hipótese da prescrição e da decadência, é importante que você verifique que a decadência, antes de ingressar literalmente na pergunta sobre a diferenciação do direito civil e do direito tributário, a decadência se dá antes do lançamento. É o direito pó-pestativo de lançar, de lançar o crédito, de constituir o crédito no prazo de 5 anos, segundo o artigo 173 do CTN. Artigo 173 do CTN, que diz que há um prazo de 5 anos, vinha de regra contado, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele lançamento poderia ter sido efetuado, para que a Fazenda possa constituir, possa lançar esse crédito. E a prescrição se dá após esse lançamento. A prescrição, segundo o artigo 174, se dá no prazo de 5 anos, para que a Fazenda possa entrar com a ação de execução fiscal. Ah, Filipe, mas qual a diferença, então, do direito tributário e do direito processual civil? Meus queridos, isso aqui é muito importante, é muito importante, pois, no direito civil, nós temos a prescrição como inécia, como inécia do execuente, em que há o encobrimento da pretensão, a impossibilidade da pretensão ser feita em juízo, requerendo o cumprimento daquela prestação direito material, há apenas o encobrimento para que você ingresse em juízo. Aqui, eis a diferença, no direito tributário, há não só o encobrimento da pretensão, há também o encobrimento do próprio direito material, do próprio direito subjetivo. Ah, Filipe, então qual a diferença, você está me falando grego. Não, amigo, seguinte, se você tiver, por exemplo, uma dívida prescrita no direito civil, prescrita no direito civil, mas você pagar, você não tem direito à repetição de débito. Ah, eu paguei uma dívida prescrita 5, 6, 7, você não tem direito à repetição de débito. Há satisfação, e não pode entrar em juízo, mas há satisfação. Por outro lado, por outro lado, no direito tributário, como há o encobrimento da pretensão e do próprio direito material, se você pagar uma dívida tributária prescrita, você tem direito à repetição. É o artigo 165 do CTN, direito à repetição de débito. Então, fique atento aí, essa informação é muito importante. Tudo bem? Vamos prosseguir, por gentileza. Amigos, é importante que se faça a pincelagem que você entenda em suma como ocorre a execução fiscal. O que é execução fiscal, então? A ação de execução fiscal é uma ação de satisfação patrimonial. Satisfação patrimonial em que há um crédito certo, em que há um crédito líquido, em que há um crédito exigível, tributário ou não tributário, lembra do exemplo da multa, infração de trânsito? Tributário ou não tributário, ação de satisfação patrimonial, em que há um crédito certo, líquido e exigível, para que esteja uma satisfação patrimonial, visando, portanto, através de um rito próprio, que é o procedimento da lei de execução fiscal. Tudo bem? Vamos passar agora para um ponto importante, que torna-se imperioso nós falarmos sobre a necessidade de como se dá esse procedimento administrativo fiscal. Em que, pese isso não seja objeto do nosso curso, é importante que você tenha o entendimento de como é que se dá esse procedimento de lançamento, como é que se dá essa fase de construção do crédito. Veja só, se você pegar o decreto do procedimento administrativo fiscal no âmbito da União, que é o decreto 70.002.35 de 1972. 70.002.35 de 1972. Você observará aqui, esse decreto foi recepcionado como lei ordinária, segundo a doutrina de Leandro Palsen. Então, nesse sentido, você observa que, a partir do momento em que há o lançamento, o artigo 141 do CTN, nós temos o prazo de 30 dias para que se dê a constituição definitiva do crédito tributário. Depois de 30 dias que eu posso ingressar com a sessão de execução fiscal, durante esse período dos 30 dias, esse crédito, ele ainda não detém a execuibilidade. Eu ainda não posso entrar em juízo. Ah, Felipe, mas como é que se dá? Nesse prazo de 30 dias, você ou paga ou você vai impugnar administrativamente. E o rito dá justamente nesse decreto 70.325 de 72. E, pô, Felipe, como é que se dá? Em síntese, você vai fazer uma impugnação que será julgada pela Delegacia do Registro Federal, em primeira instância. Existe a possibilidade de haver um conselho superior no CAF ainda. Então, existe todo um trâmite administrativo em que você pode impugnar, e não necessariamente judicialmente. Então, por isso que se tem um título executivo extrajudicial, pois a Fazenda Pública, em tese, já deu um procedimento administrativo, já houve contraditório, já houve ampla defesa, e, por isso, esse crédito, ele gozará, portanto, dos requisitos de certeza e veracidade. Ah, Felipe, e qual é que você quer chegar com esse procedimento administrativo? Meus amigos, vejam só, se durante esse prazo de 30 dias você faz alguma ação que dilapide seu patrimônio, ou que você quer afraudar o pagamento dos tributos, o que a Fazenda pode fazer? A Fazenda pode intentar uma medida cautelar fiscal, que é justamente demonstrando a necessidade, ainda nos casos em que não haja essa constituição definitiva do crédito tributário. Então, anote, apenas para que você entenda que nesse procedimento administrativo fiscal existem, sim, medidas judiciais que podem ser realizadas para que venha a impedir a impossibilidade de pagamento de tributos, que haja ocorrência de fraude. Tudo bem? É importante que você tenha essa percepção de como se dá o caráter do procedimento administrativo fiscal. Então, vamos lá. Felipe, como se dá essa questão do crédito ser certo, líquido e exigível? Você não falou ainda para mim. Calma, vamos lá. O crédito líquido, ele é líquido, pois eu sei qual é o objeto desse crédito. Eu sei em que consiste esse crédito. Eu sei qual é o valor desse crédito. Eu sei que ele é certo, pois eu sei que ele existe. Eu sei que houve fato gerador. Eu sei que houve hipótese de incidência e fato gerador. Eu sei que ela não está extinta, esse crédito tributário. Eu sei que não houve uma remissão, por exemplo. Então, eu sei que há uma manutenção dessa dívida. E ele é exigível, ele é líquido, certo e exigível, pois há inadimplemento, há mora. Houve o transcurso desse prazo de 30 dias para que você pagasse o tributo e, portanto, possa intentar com a execução fiscal. Então, esse é o requisito de crédito certo, líquido e exigível. Ah, Felipe, sim, mas o que é que isso importa? Isso importa, justamente, meus queridos, que há uma diferenciação, portanto, do procedimento comum. No procedimento comum, vira e regra, você teria que entrar com a ação de conhecimento para que você tenha um crédito certo, líquido e exigível. Eu não posso chegar, por exemplo, e falar, bom, juiz, eu me chamo Felipe e eu estou devendo, a Tatiana está me devendo. Então, eu quero justamente que a Tatiana me pague, que ela me pague tudo, que ela me pague tudo que ela me deve. O juiz vai olhar para você e vai falar, meu querido, com base em quê, meu amigo? Com base em quê? Me dê uma prova documental, me dê algum instrumento suficiente, que haja lastro probatório, que haja um título rígido, uma ação monitória, por exemplo, em que não há título executivo. Me dê algum fundamento e, nesse sentido, assim se dá o procedimento, a ação de conhecimento, procedimento comum. Na execução fiscal, nós não temos isso. Na execução fiscal, nós já temos um crédito certo, líquido e exigível. De modo que, é importante que vocês percebam que, caso um auditor fiscal, caso um auditor fiscal, ele verifique que ocorreu o fatiador, ele deve, deve lançar. Ele não tem faculdade, ele não tem discricionariedade, ele não pode optar, ele não pode simplesmente falar, eu não vou lançar. Por que, Felipe? Com base em que, nisso você está me dizendo? Eu estou lhe dizendo com base no artigo 3º do CTN. O artigo 3º do CTN fala que há uma atividade vinculada, uma atividade vinculada, portanto, não há discricionariedade, portanto, não há faculdade do auditor fiscal. O auditor fiscal também deve lançar, segundo o próprio artigo 142, 142 do CTN, em que há, fala que o lançamento é um procedimento obrigatório, há o dever de lançar, portanto. Então, é importante que vocês percebam essa diferenciação. Via de regra, para que haja inscrição, o órgão de origem, no âmbito da União, ela remete esse crédito, portanto, definitivamente constituído, houve contraditório, houve ampla defesa, ele remete para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão incumbido, chamada carinhosamente de PGFN, chamada carinhosamente de PGFN, no seu artigo 131, parágrafo 3º da Constituição Federal, de inscrever esses créditos, de inscrever, portanto, em dívida ativa, e, a partir daí, nós extraímos essa CDA. Se você olhar também, o próprio artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Execução Fiscal, diz que incumbe a PGFN inscrever esses débitos. Então, o órgão de origem, o auditor fiscal da União Federal, por exemplo, vai remeter esse crédito, constituído definitivamente, dizendo que houve lançamento, que houve contraditório, e a PFN vai fazer um controle de legalidade e de regularidade. Como assim, Felipe? O que a PFN pode fazer? A PFN vai fazer um controle de legalidade e regularidade. Vai entender se esse crédito não está prescrito, por exemplo. Eu não posso escrever em dívida ativa o crédito que está prescrito. Eu não posso cobrar um crédito em que não houve contraditório, não houve ampla defesa. Eu não posso cobrar um crédito em que não houve fato gerador. Então, existe um controle de legalidade e regularidade pelo próprio procurador da Fazenda Nacional, antes de escrever em dívida ativa. Após haver inscrição em dívida ativa, faz-se um termo de inscrição em dívida ativa, e de lá se extrai a CDA. Tá bom, Felipe? Eu não estou entendendo. O que é que tem nesse termo? Bom, meus queridos, é importante que vocês percebam esse seguinte sentido. Quais são os requisitos para o termo de inscrição? O que deve conter no termo de inscrição? Se você observar o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execução Fiscal e também o artigo 202 do Código Tributário Nacional, há ali todos os requisitos necessários e suficientes para o termo de inscrição em dívida ativa. Exemplo, tem que conter o nome da pessoa, se possível, o domicílio, o procedimento administrativo fiscal, qual os juros que vai ser aplicado, qual foi a origem desse débito. Então, há uma série de requisitos previstos nesses dois dispositivos, na Lei de Execução Fiscal e também no Código Tributário Nacional. De modo que, faz-se a pergunta, ô Felipe, e se não houver, por exemplo, um demonstrativo de cálculo? Como assim? Se não houver um demonstrativo de cálculo, isto é, eu preciso juntar um demonstrativo de cálculo e dizer por quê, quanto é que deu, de onde deu, qual alíquota mês a mês, não. Meus amigos, súmula 559 do STJ, súmula 559 do STJ. Se você observar, a súmula 559 do STJ diz que não há necessidade da juntada de demonstrativo de cálculo pela PFN. Ah, então, a PFN não vai me dizer, não, a PFN vai dizer qual foi a origem, vai dizer qual a forma de juros e aplicar, mas o demonstrativo de cálculo não está previsto no artigo 2, parágrafo 5º da Lei de Execução Fiscal. Esse é o fundamento da súmula 559 do STJ. Não há essa disposição no próprio CTN nem na Lei de Execução Fiscal. Logo, não é obrigatória apresentar o demonstrativo de cálculo súmula 559 do STJ. Tudo bem? Felipe, você não me falou e a respeito desse termo de inscrição endividativa, você já me disse os requisitos, mas quais são os efeitos dessa inscrição endividativa? E aqui é importante que você é atento para o seguinte detalhe. A inscrição endividativa apresenta quatro efeitos e os principais, mas são os principais que você precisa saber, decorar, escrever, mas não esqueça. Tudo bem? Primeiro, o efeito de inscrição endividativa promove a execuibilidade. Nós já falamos aqui. A partir do momento em que a dívida é execuível e não é exigível, como eu já disse, a execuibilidade garante que você possa processualmente intentar uma ação. Você significa, então, portanto, quando você extrai essa CDA, quando você faz o termo de inscrição e extrai essa CDA, quando extrai-se a CDA a execuibilidade, há uma aptidão para que você possa simplesmente promover essa execução forçada de satisfação patrimonial, que é a execução fiscal. Além disso, existe a presunção de certeza e veracidade, certeza e liquidez. Certeza e liquidez previsto também no artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. Ou seja, nós temos aqui uma presunção de que esse valor é certo, de que esse valor é líquido, de que esse valor é exigível quando se faz esse título executivo, extrajudicial, pela administração pública. está previsto no artigo 3º da Lei de Execução Fiscal. E aqui vai uma divergência, aqui na verdade vai uma observação que não se aplica a possibilidade do artigo 373, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Como assim, Felipe? O enunciado também, primeiro, do Fórum Nacional de Execuções Fiscais, diz o mesmo sentido. Eu não posso aplicar essa inversão do ano de aprova, previsto no artigo 373, parágrafo 1º, na Lei de Execução Fiscal. Eu não posso aplicar simplesmente porque há uma previsão explícita de que há uma presunção de certeza e veracidade na CDA, quando há essa extração da CDA. E você aplicar o artigo 373, parágrafo 1º, é possibilitar a inversão do ônus da prova pelo juiz, é aplicar a chamada teoria da carga dinâmica do ônus da prova. Segundo essa teoria do novo Código de Processo Civil, prova-se, não simplesmente o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, é o fato institutivo impeditivo modificativo. Não, não é essa. Essa é a teoria estática. A teoria dinâmica faz com que o juiz possa inverter esse ônus da prova com base em quem tenha melhores condições de provar. E nesse caso, esse Fórum Nacional das Ações Fiscais anunciado primeiro, diz que eu não posso inverter esse ônus da prova no que tange a essa presunção que se dá pela inscrição endividativa. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá para agora a nossa terceira característica. Pessoal, a terceira característica é a previsão do artigo 8.5 do CTN. O artigo 8.5 do CTN fala que a partir da inscrição endividativa eu tenho uma presunção de fraude. Eu tenho uma presunção de fraude. Nós ainda vamos tratar sobre esse assunto como se dá essa fraude da execução fiscal, mas é importante que você perceba que existe uma presunção a partir da inscrição endividativa. Não com citação, não com outros marcos, mas a partir da inscrição. Além disso, é importante que você perceba o quarto requisito, a quarta característica do efeito da inscrição endividativa. Essa quarta característica nos dispõe que as informações são públicas. Então, você sabe muito bem se você entrar no site do PGFN quais são os débitos que estão escritos em endividativa de um determinado sujeito passivo. Então, essas informações são públicas conforme o artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional. Pessoal, gostaria de chamar agora a nossa pergunta dos nossos queridos telespectadores que estão nos assistindo agora. Posso aplicar o novo Código de Processo Civil na Lei de Execução Fiscal? Arretado, arretado. Excelente, excelente, bom em outro dialeto. Perdão pelo sotaque matuto que vos fala aqui, mas chegamos no ponto crucial da nossa aula, chegamos no ponto essencial da nossa aula. Como se dá essa aplicação do novo Código de Processo Civil na Lei de Execução Fiscal? É o ponto sublime. É aqui onde tudo vale a pena. É aqui onde você vai perceber em que essa aplicação do novo Código de Processo Civil de 2015 vai aplicar nessa Lei de Execução Fiscal que é de 1980. Então, meus queridos, muita atenção, muita atenção. O artigo 1º da Lei de Execução Fiscal dispõe que é aplicável subsidiariamente o novo Código de Processo Civil. É aplicável o Código de Processo Civil subsidiariamente. Além disso, se você observar o artigo 1.046, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil, você percebe que há um respeito, que há um respeito também com os procedimentos especiais. O Código de Processo Civil não revoga as leis especiais. Essa é a previsão. Então, pela LEF, Felipe, eu estou vendo que há um procedimento de aplicação subsidiária. Mas não apenas isso. Não apenas isso. Como veremos aqui, não se trata apenas de aplicação subsidiária. Há necessidade de que não haja disposição na Lei de Execução Fiscal o que for aplicado no Código de Processo Civil, mas também há uma necessidade de compatibilidade. Felipe, você está falando muito grego para mim, eu não estou entendendo. É o seguinte, entenda isso aí, subsidiariedade e também que haja compatibilidade. Por quê? Segundo a melhor doutrina, entende-se que para que você possa gerar um conflito de normas, quer dizer, resolver um conflito de normas, perdão, retificando, portanto, gerar, resolver um conflito aparente de normas, ou seja, quando uma disposição do Código de Processo Civil se choca com a Lei de Execução Fiscal, o que é que eu faço? Existe um conflito aparente de normas, que a doutrina vai falar de primeiro grau, segundo, enfim. Existem três requisitos, três possibilidades, três formas de resolver esse conflito aparente de normas. Qual seja? Existe o critério da cronologia, então, vira e regra, eu aplico uma norma mais nova em detrimento da norma mais velha, vira e regra, no critério da especialidade, que esse requisito é muito utilizado na Lei de Execução Fiscal, como veremos, eu aplico a lei especial em detrimento de uma lei geral e também o requisito da hierarquia, ou seja, em que se houver um choque entre Constituição Federal e Processo Civil, aplica Constituição Federal, pois ela está no topo da pirâmide kelciana. Então, temos o requisito da cronologia, o requisito da especialidade e também o requisito da própria hierarquia. Amigos, aqui que surge o ponto emblemático. Quando o estudo de Eric Jaime, o Eric Jaime, do Direito ao Alemão, trazido por Cláudio Lima Marques, trouxe a segunda teoria, a teoria do diálogo das fontes. O que é isso, Felipe? A teoria do diálogo das fontes diz que, ora, quando o Cláudio Lima Marques estava estudando o Código de Defesa do Consumidor com o Código Civil, ela viu que, quando houvesse, por exemplo, uma disposição nova no Código Civil, que fosse beneficiar os consumidores, ou seja, tem uma lei consumerista, mas há uma inovação no próprio Código Civil e que visa beneficiar o consumidor. Por que eu não posso aplicar? Por que eu não posso aplicar? Simplesmente, não é porque há leis distintas que elas não podem ser aplicadas, elas não se afastam, não se excluem via de regra. E esse aqui é o ponto sublime. A teoria do diálogo das fontes, portanto, ela diz, trazendo para a Lei de Execução Fiscal, que, se houver alguma alteração no Código de Processo Civil, que vá de encontro, que vá ao mesmo encontro, que vá, na verdade, com a compatibilidade da finalidade da Lei de Execução Fiscal, por que não aplicá-lo? Por que não aplicá-lo, meus queridos? Se existe um procedimento que vai em compatibilização com um procedimento mais sério, mais eficaz, na recuperação dos créditos públicos, por que eu não posso aplicar o que foi previsto, uma reforma processual no Código de Processo Civil e não posso aplicar na Lei de Execução Fiscal? Se há uma compatibilidade, se existe essa possibilidade de que sejam aplicados, então, a teoria do diálogo das fontes, portanto, ela visa justamente essa complementaridade a uma interpretação benéfica, portanto, e nós fazemos uma interpretação sistemática e teleológica do Código de Processo Civil para aplicar na Lei de Execução Fiscal quando houver celeridade e quando houver efetividade para a recuperação dos créditos públicos. Essa é a teoria do diálogo das fontes. Felipe, o que eu aplico essa teoria do diálogo das fontes? Me dê um exemplo, você está falando só de teoria. Amigos, a teoria do diálogo das fontes da especialidade vai ser amplamente falada no nosso curso, amplamente falado. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês a possibilidade de você, por exemplo, aplicar, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, os embargos, o efeito expensivo dos embargos de execução, ele não é automático e não há nenhuma previsão desse efeito expensivo na Lei de Execução Fiscal. Logo, eu aplico no Código de Processo Civil. Foi assim que decidiu o STJ, inclusive, no recurso repetitivo. Nós falaremos também do choque em que há se eu posso aplicar o famoso BASENJUDE, famoso BASENJUDE, previsto no Código de Processo Civil. E se você não sabe, eu vou te dizer em simples palavras, exemplo besta, besta é simplicidade, tá? É simples, ou seja, o BASENJUDE é a possibilidade de um juiz mandar um ofício para o Banco Central remeter às instituições financeiras e saber se a pessoa deve ou não deve para satisfazer um crédito numa ação de execução, numa ação de conhecimento, num Código de Processo Civil. E também eu posso aplicar na Lei de Execução Fiscal, Felipe, porque na Lei de Execução Fiscal não fala nada. Na Lei de Execução Fiscal não há dispositivo expresso que diga que eu posso utilizar o BASENJUDE. eu posso aplicar na Lei de Execução Fiscal? Bom, nesse caso foi justamente o que entendeu o STJ. O STJ entendeu que se há um procedimento que é o BASENJUDE previsto no Código de Processo Civil, mas não há na Lei de Execução Fiscal, se vai de acordo com os princípios, com a finalidade, que é a celeridade e a especialidade na cobrança desses créditos, eu devo aplicá-lo sim. Eu devo aplicá-lo. Assim como, meus queridos, o procedimento de impedimento, suspensão dos juízes, novo Código de Processo Civil, eu vou aplicar na LEF porque não há disposição. Como se dá o leilão, também eu vou aplicar. Então, como é o procedimento recursal, como é a forma de processamento, apelação do agravo de instrumento, não há disposição na Lei de Execução Fiscal, logo, com base na teoria de algo das fontes. Eu utilizo o rito do Código de Processo Civil. Além disso, é importante que eu fale para vocês a possibilidade, inclusive, da utilização da prova emprestada que está prevista no Código de Processo Civil, eu posso aplicar na Lei de Execução Fiscal, algo que está previsto exatamente no artigo 372, no artigo 372 do Código de Processo Civil. Eu posso utilizar uma prova emprestada em outro processo de execução fiscal, desde que eu dei o contraditório, que formou um grupo econômico, por exemplo. Eu posso falar, o juiz aqui já reconheceu, então, reconheça que há um grupo econômico, reconheça que as empresas estão fraudando o devido dever fundamental de pagar atributos. Então, nesse sentido, existe também a aplicação da prova emprestada. Ah, Felipe, mas você está me dizendo só o caso que pode. O que é que não pode? Por exemplo, a doutrina entende, a melhor doutrina entende que não posso aplicar a citação por hora certa. A citação por hora certa que está prevista no artigo 252 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal diz que, não diz que há citação por hora certa, ela elenca as possibilidades de citação. Então, como não há, como há uma incompatibilidade, eu não aplico a citação por hora certa. Assim como, se você tem uma pessoa que mora no exterior, por exemplo, ela vai ser citada num processo de execução fiscal, não há disposição da aplicação da carta rogatória. A carta rogatória que é um meio de comunicação que no processo civil se dá como a possibilidade de você citar pessoas que moram no exterior, por exemplo. Na Lei de Execução Fiscal ela fala em citação por edital, então eu não aplico a carta rogatória prevista no artigo 36 do Código de Processo Civil. Tudo bem? Além disso, é importante que vocês percebam que essa Lei de Execução Fiscal várias vezes ela vai entrar em choque com o Código de Processo Civil. Então, nós podemos utilizar da teoria do Diálogo das Fontes e também da teoria da especialidade quando é esse conflito aparente de normas, desde que não haja incompatibilidade e haja essa possibilidade principalmente da subseriedade. Então, temos a subseriedade e temos o quesito que não haja essa incompatibilidade. Nós vamos falar direto sobre essa teoria do Diálogo das Fontes que é linda, belíssimo e vem a solucionar todos os casos que temos de apaziguar esse choque entre normas. Tudo bem? Eu gostaria de chamar agora por gentileza a nossa terceira pergunta dos nossos queridos telespectadores. É cabível o protesto de certidão da dívida ativa? Bastante importante essa pergunta, notável, pertinente com o assunto. Nós estamos falando aqui se é cabível o protesto de CDA. Meus queridos, é cabível o protesto da certidão de dívida ativa. Eu posso protestar, ir lá no cartório e protestar essa CDA? E por que essa pergunta é tão pertinente e tão importante que vocês percebam? Esse tema é latente, foi decidido recentemente, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal também. E o que se faz, o grande impacto aqui, é na possibilidade que você entenda que a lei de execução fiscal é um procedimento judicial. É um procedimento, portanto, judicial. E o protesto de CDA seria uma possibilidade de cobrança extrajudicial. Seria uma possibilidade que eu não vou cobrar em juízo, eu vou cobrar administrativamente. E seria possível o protesto de CDA. Por que é tão importante? Felipe, se você pegar o CNJ em números, em dados, você vai perceber que as execuções fiscais dentro do poder judiciário, elas são responsáveis por quase 40% dos processos físicos. 40% dos processos físicos. Gente, isso é muito grande. São muitos processos de execução fiscal. Então, até para não assoberbar o poder judiciário, até para poder haver uma cooperação entre procuradoria, entre cobrança de créditos públicos e poder judiciário, seria interessante, seria importante você tirar das mãos dos juízes essa possibilidade de cobrança dos créditos públicos. E, nesse sentido, o protesto de CDA foi um grande choque, um grande choque, justamente porque os devedores, os contribuintes, as pessoas físicas, as empresas, acharam bastante estranho essa possibilidade de cobrança do protesto de CDA. Na verdade, o próprio STJ achou estranho. E aqui eu vou repisar. Houve uma modificação jurisprudencial. Antigamente, é importante que você perceba isso, né? O protesto de CDA, a lei da execução fiscal é responsável por cerca de 40%. Então, se você consegue retirar essa possibilidade de cobrança judicial e poder efetivar e dar salariedade e dar eficiência a essa cobrança nos créditos públicos, é importante que você faça essa delegação. Se você perceber, a possibilidade de cobrança e o protesto de CDA, ela houve uma modificação jurisprudencial. Houve uma modificação jurisprudencial. Antigamente, como havia ausência legislativa, o Superior Tribunal de Justiça entendia que isso configurava uma sanção política, uma sanção política, e não havia dispositivo para sua cobrança, havia ausência de lei. E aconteceu o fenômeno chamado por superação da jurisprudência. Houve uma reação legislativa da jurisprudência, em outras palavras. E nesse sentido, é importante que você perceba, houve uma superação legislativa da jurisprudência. Felipe, o que é isso? Eu não estou entendendo. A superação legislativa da jurisprudência é quando há uma possibilidade de modificação do entendimento jurisprudencial pela via legislativa. Então, isso é muito importante, por exemplo, no controle de constitucionalidade, pois evita aquele fenômeno chamado da petrificação dos entendimentos, ou que haja simplesmente uma impossibilidade de modificação, porque o judiciário é a última na corte. Existe um diálogo entre as três instituições, legislativa, executiva e judiciário. E nesse sentido, foi justamente isso que aconteceu com a lei, a inauguração da lei 12.767 de 2012. Houve uma modificação, uma alteração na lei para que fosse permitido expressamente o protesto do CDA. Antigamente, como eu disse, o entendimento do STJ é que haveria uma sanção política. Felipe, você não me disse o que era sanção política. Sanção política, meus queridos, é aquilo em que se chama quando há uma forma enviesada da cobrança de tributos. Forma enviesada, forma ilícita, meio inadequado para a cobrança dos tributos. Entende-se que viola o exercício do livre trabalho, o exercício da livre profissão. Viola, portanto, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, as sanções políticas. Felipe, você não me disse nenhum exemplo de sanção política. Calma, vamos lá. Viola-se também o próprio artigo 170 da Constituição Federal quando fala da livre concorrência. as sanções políticas, meus queridos, são muito comuns ou eram muito comuns. Isto porque você percebe que quando houver, por exemplo, o enunciado, olhar o enunciado de súmula 70 do STF, o enunciado de súmula 323 e também o enunciado de súmula 547 do STF. Sim, o que diz isso? Não sei se você já viu, é muito comum que acontecia isso muito antes, acho que acredito que hoje não há mais, mas a impossibilidade não é possível que, por exemplo, se você estiver devendo tributos alguém vai lá e apreende as suas mercadorias, por exemplo. Ah, você não está devendo tributos, eu vou lá para uma pessoa jurídica e falo, essa mercadoria vai ficar comigo até você pagar. Isso não pode. Assim como não pode eu internitar o estabelecimento, eu não posso, por exemplo, vedar lá o estabelecimento e dizer você está proibido de atuar no mercado porque você não pagou os seus tributos. Isto é inadequado. Isto é inadequado segundo esses interimentos simulados porque isso configura sanção política. Entendeu agora? sanção política é uma forma enviesada da cobrança de tributos e o entendimento, portanto, era que o protesto do ICDA seria uma sanção política e havia uma ausência legislativa. Esse era um entendimento antigo, pois esse entendimento foi modificado. Modificado, inclusive, apenas para ressaltar, teve um recurso extraordinário recente, 2017, do STF, é o RE 565048. 565048. Ele entendeu que seria sanção política o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, impedir que uma empresa gere notas fiscais, pois está em cobrança de tributos. Falou, você não pode impedir que uma empresa gere notas fiscais simplesmente porque ela está inadimplente com o fisco. Isso vai, com base, vai atentar contra essas súmulas 70, a súmula 323 e a súmula 547 do STF. Configura-se, portanto, uma sanção política. E no protesto de ICDA houve uma mudança jurisprudencial. Houve uma mudança jurisprudencial devido a esse advento da Lei 12.767 de 2012. Foi justamente quando o STJ revisitou a matéria e disse que não haveria nenhum abuso de poder pelo fisco, porque o entendimento era que o fisco já tem o seu meio de cobrar. É execução fiscal, é execução fiscal. Ele não pode protestar. O protesto de ICDA ele visa dois motivos, dois, você protestar. Qual seja, você primeiro prova que a parte está inadimplente e você constitui em mora. a partir dali tem uma mora justificativa e a partir dali você está inadimplente. Isso significa a possibilidade das pessoas privadas protestarem também. E nesse mesmo sentido, ela foi configurada, portanto, antigamente com abuso de poder, pois entendia-se que o fisco teria que usar a execução fiscal, porque era a sucessão política. Mas isso mudou. Por que, meus amados? Pois, além dessa alteração legislativa, nesse respe brilhantíssimo, brilhantíssimo, excepcional, ministro Erma Benjamin, foi o respe 1-126-515. 1-126-515. Entendeu-se que, ora, não é porque eu tenho uma forma própria de cobrança judicial que eu posso deixar de cobrar extrajudicialmente. Eu não posso, a lei da execução fiscal não exclui por si só a forma de cobrança extrajudicial. Não há nenhuma disposição nesse sentido. Não há um abuso de poder, pois, segundo o argumento de defesa, era que havia uma ofensa ao princípio contraditório da ampla defesa. E, nesse sentido, não há uma ofensa, pois há um procedimento administrativo contraditório à ampla defesa ou, então, existe uma construção por mera confissão da parte. Por isso, é importante que vocês atentem. Existe um meio alternativo de cobrança que é o protesto de CDA. Não cabe ao poder judiciário, segundo o ministro Hermann Benjamin, sobre o enfoque de qual a melhor política pública no meio de arrecadação fiscal, cabe-se ao poder executivo, pois, nesse caso, trata-se de uma discricionariedade de qual a melhor forma de cobrança dos seus créditos. Este foi o entendimento do ministro Hermann Benjamin. Além disso, teve uma política, um entendimento recente que foi lindo, que ele disse assim, o Brasil, nós estamos dentro do segundo pacto republicano, firmamos, para uma justiça mais acessível, ágil e efetiva. E, nesse sentido, esse segundo pacto republicano, justamente pela cobrança dos créditos públicos, serem mais eficazes, mais céleres, justamente porque há cerca de 40% de processos judiciais que são compostos pela execução fiscal, existe a possibilidade de intersecção dos regimes jurídicos de direito público e direito privado. Eu posso muito bem, como direito público, utilizar o processo CDA, assim como no direito privado, hoje eu posso aplicar a função social dos contratos. Então, há sempre uma intersecção. Então, meus queridos, além disso, eu preciso ressaltar vocês, na ADI, 51.35 de 2016, o STF declarou constitucional, acabou essa controvérsia, é constitucional o protesto de CDA. Não há nenhuma violação, nenhum direito fundamental do cidadão. Apenas para ressaltar, eu quero dizer a vocês outro detalhe, o índice de efetividade do protesto é quase 20% de arrecadação, ao passo que as exerções fiscais às vezes beiram os 5%. Então, vejam como é um instrumento importante e essa decisão foi realmente espetacular. E, mais um detalhe, essa decisão caiu na segunda fase da minha prova, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu abri a prova e olhei lá, é cabível o protesto de CDA. Graças a Deus, eu tinha lido o voto do ministério do Benjamin antes de fazer a prova e como esse fator foi relevantíssimo para alteração nos meios de cobrança extrajudicial. Meus queridos, nós falamos aqui na aula de hoje sobre como se dá essa aplicação da fase préjudicial, no portanto, administrativa. Falamos aqui também sobre como se dá essa aplicação subsidiária do novo CPC. Fizemos uma digressão da hipótese desse do fato gerador. Nós falamos também feita a possibilidade do protesto de CDA e é importante que vocês fiquemos na próxima aula falando sobre competência, sobre legitimidade ativa e passiva, como se dá o redirecionamento, o que é a desconsideração da personalidade jurídica e uma série de instrumentos que são jurisprudenciais e muito importantes para você que está estudando para concurso, para você que é advogado, que quer entender o procedimento e você também graduando. Então, fiquem conosco, tá? Antes disso, eu gosto de deixar uma mensagem. Uma mensagem muito simples, mas também muito pessoal. É importante que vocês percebam que durante esse processo de aprendizagem que é estudar, vocês saibam qual é o valor da causa. E o valor da causa aqui não é o valor do processo. O valor da causa aqui é o quanto significa para você, quanto a possibilidade de que você estudando, você revoluciona vidas, você tende a modificar a sua situação de vida através do conhecimento, através da educação, através do respeito também, sem ego e nenhuma vaidade, mas indo atrás da simplicidade através de estudar. Revolucione sua vida, vá cada vez mais e não tenha também vergonha das dificuldades, sabe? É importante que você saiba que essas dificuldades estão aí para formar o seu caráter, para formar quem você é, para formar a personalidade sua e esses obstáculos, eles te servem, portanto, como elemento propulsor. Então, não desistam, persistam aí, estamos aí na próxima aula e esqueçam nunca que você pode desistir, mas Deus não desistir de você. Um forte abraço e até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.